Hoje eu vou tentar sobreviver aqui no mundo de Attack on Titan, porém eu tenho apenas um coração de vida E isso daqui tá rodeado de titãs, e aí, será que eu vou conseguir sobreviver? Bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa Pronto, eu já tô aqui em Xinganciná com a roupa da tropa de exploração, as espadas já do Levi, o equipamento de locomoção 3D e o modo Arkham do Levi, mano Bom, eu vou ter que derrotar o máximo de titãs que eu conseguir com apenas um coração de vida Isso vai ser muito difícil, mas cara, eu tô muito ansioso, até porque eu gosto de desafios Então vamos tentar já achar um titã por aqui, e eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo, tá ligado? Bom, tem um titã ali, ó, vamos lá, tá, vamos chegando, vamos chegando Nossa, tem muitos titãs aqui, não é um titã, são muitos, tá Ai, véi, toma, 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 toma Aí, foi, agora já vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora Cara, eu não posso ficar vacilando, eu tenho que derrotar um e vai embora Nossa, mano, eu tenho que fazer, tipo, a limpa aqui, meu Deus, ali tem um bonde, mano Cara, com bonde, eu acho que eu não consigo não, mano, pra mandar bem é real É com bonde, eu acho que eu não vou conseguir não Eu acho que se eu for em cima daquele bonde ali, rapaziada, eu vou de boa noite, mano Eu acho que eu vou de boa noite, tá ligado? Se eu for pra cima daquele bonde, mano Não tem como eu sobreviver a um bonde, véi Deixa eu ver Tá, foi um, mano, ali em cima da árvore, eu acho que eles vão me acertar, véi Cara, eu tô com medo de arriscar, mano, pra mandar bem é real, eu tô com um pouco de medo de arriscar Hum, mas ali tem um titã sozinho, né, mano? Então vamos pra lá Eu vou pra onde tá eu sozinho Cara, eu me sinto um homem-aranha, assim, tá ligado? Tô aqui, titã Nossa, eu te terei da casa Mano, arrisquei Consegui, agora vai Agora vambora, 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 vambora Vambora, vambora Caraca, velho É tenso, é tenso Oh, ali tem alguém da tropa da exploração, mano Será que me ajuda? Você tá tentando também derrotar esses titãs? Quer que eu te dou uma mãozinha? Vai lá Vou te dar uma mãozinha, tem problema não Vai lá Ó, vou te dar essa mãozinha aí, ó Isso Luta aí Olha lá, olha lá Ah, me caça lutando Não, me caça Meu Deus, tá Eu tenho que salvar a me caça, mano Tem como eu salvar a me caça, sabe como? Pulando pra cá Pulo pra cá Pulo pra cá Mata esse titã aqui Ei, titã Tá Toma muito cuidado Tem que tomar muito Bom Depois de boa noite Ah 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 Ah, galera Posso ter uma segunda tentativa, vai, velho Por favor Uma segunda tentativa, velho Só uma segunda tentativa, velho Burrão Tem um monte de titãs aqui, velho Cara, eu vou tentar acabar com todos esses titãs Calma Vem por aqui Ei, titã Sabe o que é que você não peita, né? Tu sabe, né, Zé? Aqui você toma Aqui um Opa, toma Foi os dois Toma Foi os dois, tá? Toma Toma cuidado Toma cuidado nas minhas costas Vamos pra lá Calma Ai, não dá uma travadinha não, Minecraft Você vai tentar subir? Você vai tomar, fi Ninguém sobe aqui Ninguém sobe Eu sou o Levi Toma Toma Nanuca receba Nanuca receba Nanuca receba Uh Uh Toma Nossa senhora Agora Nossa, agora foi Uh, galera Nanuca recebeu demais, velho Nossa, Nanuca Receba O problema é Tem um titã aqui Que também não vai aguentar Titã Toma Não aguentou Tem outro titã aqui Que também não vai aguentar Também não aguentou Beleza Como eu só tô acertando praticamente a nuca Eles tão tomando hit kill Isso tá sendo bem GG Porque se eu tivesse lutando contra o pé deles Ia ser um pouco mais complicado No pé Eu ia ter que dar tipo uns 3 hits Tá ligado Tá Titã Você não vai aguentar também não Titãzinho Titãzinho Eu vou no pulo Toma Ui Quase Nossa Calma Tá Voa, 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 voa Tá, tem que tomar cuidado Galera, meu gás tá acabando Velho Meu gás tá acabando Tá ligado Isso vai ser bem ruim O problema é se aparecer um titã normal, velho Calma Ah, você já quer me engolir aqui? Então toma, então Você não vai me engolir não, fi Tá achando que você é quem? O cara tá querendo me engolir assim, cara Tudo bem que eu sou uma delícia Eu sou um cara bem gostoso Mas você não vai me engolir desse jeito, tá ligado Cara, já derrotei muitos e muitos titãs, velho Só que não acaba Essa cidade aqui tá dominada de titãs, velho Olha aqui Tem mais dois aqui Opa Calma Calma Mano, acabou meu gás? Ah, não Acabou, não Nossa, velho Que susto, mano Achei que meu gás tinha acabado Cara, tem mais três titãs aqui, velho Depois eu vou ali pra praça principal Vou ver se eu arrumo alguma coisa lá, velho Bom, vamos pulando assim Toma Tomou aí, hit kill Tá Mano, tá falhando o meu gás É bom usar mais gás É bom usar mais gás Meu gás tá falhando Caraca, mano Cara, se bem que eu acho que Mano, eu não sei o que eu faço, velho Acho que é melhor eu ir pra praça principal Tá Tem ali mais um titã em ração Ah, mano Bestial tá ali, velho Oxe, você não vai fugir não, fiote Você não vai fugir não Você não vai fugir não Calma Calma Esse aqui Esse titã aqui parece que ele é um pouco mais ligeiro que o normal, rapaziada Ai Toma Toma Toma, otário Toma, 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 toma Agora, beleza Tem que tomar cuidado com o bestial que tá ali, velho Tomar cuidado com ele Nossa, eu tô ouvindo muitas explosões, velho Calma Mas será que o bestial tá lutando Ele tá lutando Com outros titãs? Oxi Ele tá lutando contra outro titã Outro titã irracional Será que ele vai vir pra cima de mim? Bom, bestial Eu sou o Levi, mano O cara que te deu uma surra Será que o Levi com um coração de vida Derrotaria o bestial, mano? Ai, velho Eu não sei Calma Mano Vamos Vem, bestial Vem, bestial Vem, bestial Não Toma, vai embora Vai embora Vai embora Ai Beleza O bestial não arrumou nada Ele tá mirando pra alguma coisa O que você quer ali, bestial? Seu adversário sou eu aqui, ó Toma Calma Ele não tá mirando em mim? Ah Ele não tá mirando em mim É um caramba, galera Ele não tá mirando em mim É um caramba, velho Olha aqui o maldito Vai Você vai virar o bestial Vai, vira, vira Vira o bestial aí Vai Ai, velho Não tá mirando em mim um caramba, mano Nossa Bom Eu falhei na missão, galera Desculpa Mas eu acho que o Levi com um coração de vida Não ia conseguir lutar contra o bestial Vocês acham que ele ia conseguir? Eu não sei Bom Sei lá Comenta aí Bom, galera Eu infelizmente falei na missão E não consegui sobreviver Um dia Aqui no mundo de Attack on Titan Com apenas um coração, galera Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa Porque eu tava vendo o vídeo aqui E saiu um pouco travado Mas é porque o meu PC tá bem ruimzinho, tá ligado? Eu vou levar ele pra arrumar E vou fazer uma limpeza nele Então me desculpa se o vídeo não ficou muito bom E também é a primeira vez que eu passo um vídeo Desse tipo aqui Então eu não sou muito bom com isso Eu peço todo mundo desculpa E a compreensão de todos vocês E bom, se vocês quiserem mais vídeos como esse Comentem o próximo anime Pra eu estar tentando sobreviver Com apenas um coração E eu prometo que da próxima vez Eu não vou passar tanta vergonha Então comentem aí Que o comentário de vocês é bem importante Então tamo junto Muito obrigado a todos E falou E aí E aí E aí